Olá, pessoal, tudo bem? André Bona, Blog de Valor, e mais um vídeo aqui no meu canal sobre finanças e investimentos pra você. Hoje, no nosso quadro Pergunte ao Bona. Então, nesse quadro, você tem a oportunidade de colocar a sua dúvida com a hashtag Pergunte ao Bona nas minhas mídias sociais, e eu seleciono várias, algumas, e respondo num vídeo de sábado, beleza? Então, a dúvida de hoje é do Tiago. O Tiago diz o seguinte, André, como eu faço para separar os investimentos dentro de uma corretora, dentro de uma conta de corretora, acredito que era isso que ele quis dizer, em reserva de emergência, médio prazo, longo prazo, aposentadoria, etc. Por exemplo, se eu quiser colocar R$1.000 por mês no Tesouro Selic pra minha reserva de emergência, e além disso, mais R$2.000 no Tesouro Selic também pra curto prazo, como eu faço pra diferenciar os meus investimentos e saber quanto cada está rendendo? Para aí. Então, vamos lá. Primeira coisa, como é que você vai saber isso? Você vai saber porque cada compra que você quiser vai ter um extrato separado. Eu falei isso num vídeo no sábado passado ou no anterior. Então, você vai conseguir saber isso. Mas o que você tem que pensar é o seguinte, será que você precisa saber qual real é pra esse objetivo ou que você precisa saber que você tem tantos reais pro objetivo? Opa! Seguindo aqui a pergunta. Em outras palavras, eu teria que depositar simplesmente R$3.000, tudo junto no Tesouro Selic, ou tem como eu fazer algum tipo de divisão dentro da corretora pra saber quanto eu tenho em cada setor, né? Curto prazo, emergência, etc. Tiago, não precisa, Tiago. Não precisa. Você sabe que você tem que ter X mil reais de reserva de emergência, X mil reais pra poder atingir o seu objetivo de curto prazo, trocar de carro, viajar, etc. Você sabe que você tem que ter X mil reais de médio prazo, você sabe que você quer ter X mil reais de longo prazo. Como isso vai estar distribuído é irrelevante. Você vai escolher os produtos e vai saber quais são. Então, é simplesmente você olhar e saber, poxa, o Tesouro Selic, o fundo DI, o fundo de renda fixa, o CDB com liquidez diária preenchem a par de curto prazo. Então, se eu preciso, por exemplo, ter uma reserva de emergência de 20 mil e eu quero ter mais 20 mil no curto prazo pra objetivos, então eu sei que eu tenho que ter 40 mil. Então, esses 40 mil podem estar distribuídos entre esses produtos ou nessas características de produto, é da forma que for, não faz diferença pra você, entendeu? Então, depois, quando você resgatar, é o mais antigo que vai ser resgatado pra você pagar menos imposto nisso. Então, você não precisa pegar e falar metade desse fundo DI aqui até aqui, pra que você vai fazer isso? Você sabe que você precisa ter tanto. Então, a ideia de planejamento não é ser milimétrico, é você ter uma ordem de grandeza. A ordem de grandeza é 20 mil. Então, se eu tenho 20 ou 19, 800 ou 21, 300, é pouco relevante. O negócio é que você tem aquilo ali suficiente pra aquela finalidade. Da mesma forma, no médio, quando você olhar um CDB travado 3 anos, você vai saber que ele não é um investimento de curto prazo, perfeito? Porque ele vai demorar 3 anos. Quando você tiver o Tesouro IPCA, você já sabe que o Tesouro IPCA é de longo prazo. Então, é bem simples isso. É bem simples. Você pega o seu extrato, a sua posição consolidada com todos os investimentos, imprime, pega uma caneta vermelha e escreve assim, isso aqui é curto prazo, isso aqui é curto prazo, isso aqui é curto prazo, isso aqui é médio prazo, isso aqui é longo prazo. Pronto. Você não precisa separar por objetivo, por coisa que você vai fazer com o dinheiro, porque vai ser diferente, mas você sabe que você tem que ter tanto em curto prazo e que vai compor a reserva de emergência mais objetivo de curto prazo, por exemplo. Então, isso é mais importante, entendeu? É mais importante você ter uma visão mais de planejamento do que se apegar a detalhes que nem sequer vão te dar benefício nenhum, você só vai perder seu tempo fazendo isso aí, não tem necessidade. Então, dá uma simplificada no processo de acompanhamento disso, de controle da sua carteira, que vai ser melhor pra você. E gasta o restante do tempo com outras coisas, passear, viajar, ver filme de comédia, sei lá, o que você gostar de fazer. Beleza? Então, essa é a forma que eu acho que você deve fazer, porque é, inclusive, a forma que eu faço. Eu não vou ficar igual um... sendo detalhista ao ponto daquilo começar a atrapalhar meu controle e a evolução das coisas. Beleza? Então, essa é a dica que eu queria... Essa é a pergunta que eu queria responder hoje, do Tiago, sobre a separação dos investimentos. Então, não se esqueça de clicar aqui pra se inscrever no Blog de Valor, clicar no sininho pra receber sempre as notificações e entrar no blogdevalor.com.br para poder colocar o seu e-mail e se cadastrar. Ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.